O tempo é quando o local eu perdesse Tá ficando crazy, faz assim Mira que a pele não está direitinha Tipo assim Vai! Vai! Pula, 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 pula... Mãe fora, mãe fora, mãe fora Dale aí Mueve essa nalga, só é louco Mãe fora, mãe fora Nada, nada, não creio se sou assim Déjame apoiar o dedo de chisme E siga aí Me jura focos, watch me throw back